Olá maldinha como é que vai isso ? Minecraft outra vez e venho só aqui à minha mina que é no fundo no bedrock e tenho aqui uma uma mina enorme como podem ver de onde eu extrai muita coisa mesmo isto tem imensos corredores sempre assim mas pronto isso não interessa vamos lá subir e terminar a torre a torre está quase completa já lhe fiz algumas coisas diferentes eu ainda nem vos mostrei a minha casa que é subterrânea e tudo mais vou ver se dá tempo para mostrar aqui se isto não ficar demasiado alongado é ali em baixo ali a entrada e aqui estamos no interior da torre eu acabei por pôr tudo tudo ligado umas coisas com as outras ora lá para cima de tudo e finalmente terminar esta torre que já deu muito trabalhinho mas 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 foi divertido por acaso gostei pode ficar aberta a ver que não te conseguia pôr a correr podem ver já tem aqui umas coisas um pouco diferentes e vamos lá terminar isto porque falta o que é que falta? sei que havia aqui qualquer coisa que não estava lá muito bem este estava este é aqui na hora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 para este lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 para este lado, está correto este, pois, este é o que está mesmo bem centrado e este é o que não está bem centrado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, depois, depois, vou ter aqui algum balde vazio, por acaso ainda tenho, por acaso ainda tenho, esta água é aqui, este lado fica aqui também, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, exatamente, bingo, impecável, e agora só nos falta este lado, 4, 5, 6, 7, 8, exatamente, bingo, aqui fica a água, aqui está a passar uma nuvem, lava, aqui vai ficar a água outra vez, exatamente, onde eu tenho a minha plataforma, boa merda, boa merda mesmo, e aqui enganei-me, sei que já tinha calculado, olha, 1, 2, 3, de lava, 1, 2, 3, de espaço, hoje é onde estou trocado, meu, eu gosto muito de fazer as coisas simétricas, mas, e outro de água, afinal, calculei bem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ah, haha, finale, a finale, a finale, calculei bem, lava, lava, pois, e agora falta-me um de lava, boa merda, boa merda mesmo, vou ter que ficar acima, outra vez, mas pronto, eu depois venho cá acima, porque só falta mesmo isso, e aqui só falta, é acabar de meter, aqui as tochas todas, que no fim, dará, uma torre completa, finalmente, ao fim de muito trabalho, provavelmente vou precisar de mais tochas também, e é isso pessoal, já agora, eu queria começar uma série disto, mas uma série em que vocês participam, ou seja, em vez de ser tipo um melhores gameplays, é um melhores construções, mostrem aí o que criaram, enviem para mim, e eu depois farei um vídeo com o top das construções, tipo o top 5, do que me enviarem, e irei fazendo isso para os fãs de Minecraft, nunca fui grande fã de Minecraft, mas tenho que ser sincero, e dizer que estou, realmente estou a adorar, e a tal coisa, sou mais um jogador de consola, e no PC, isto não puxava muito por mim, e enquanto quem consola, desde que isto apareceu, eu tenho-me fartado de, de jogar, e acho que não vou parar tão cedo, por isso, enviem os vossos vídeos, digam-me, não digam nada, ou melhor digam, digam que é um pequeno vídeo para os top plays, ou se não conseguirem enviar, carreguem como privado para o Youtube, e depois enviem-me o link, que eu posso ir lá e descarregar o vídeo, e assim também vocês veem as vossas construções a aparecer, eu vou concorrer com esta, quando acabar, se bem que também já não falta muito para esta tarefa terminada, e queria só ver se ainda dava tempo para vos mostrar isto da parte de fora, que eu acho que dá, eu nem sei quanto tempo é que isto vai de vídeo, porque eu não quero fazer vídeos demasiado longos, 8 minutos é, vamos lá, vamos lá descer, e eu depois venho aqui acima, porque só falta meter aqui mais um coisinho de lava, e remover esta plataforma, e ficará terminado, esta torre, mas antes disso quero vos mostrar como é que, como é que, como é que a torre está, na parte de fora, por isso vamos lá, num instantinho aqui pelo elevador, é bem bom a descer, subir, entanto, vamos sair aqui pela porta da frente, aqui tem tipo um fosso, toda a volta, e um creepy, vai-te embora morre-se, e se faz aí buracos, e a torre, fica basicamente assim, e isto do visto de longe fica ainda mais impressionante, vamos só dar aqui uma corridinha, e as minhas vaquinhas e os porquinhos na quinta, e ali já tem também umas plantações, e aí alguém, ah paneleiro, o que parê o João Baião, que parê o João Baião, o que é isso, outro, o vosco, e a onde as ainda, a e ali, oh opa, sei aí que o teste é este, o que é isso, Eu estou aqui a tentar mostrar alguma coisa e as filhas da puta estão em todo lado. Mas pronto de longe. Oh foda-se. Longe o que? Ah que nervos meus chatas do caralho meu. Quanto mais me afastar mais impressionante ainda fica até que desaparece. Mas ao menos agora também é mais fácil de eu encontrar o meu caminho para casa. Ainda não tinha reparado no detalhe das tochas no cimo. Também só estava a meter agora mas realmente. E é isso pessoal. Espero que tenham gostado. Eu tenho que comer qualquer coisa antes que caia para o lado. Eu não tenho nada meu. Só tenho que estar a pôr coroa. Como quando chegar a casa. Por falar nisso tenho que vos mostrar a casa também. Mas não é nada de especial. Mas da minha parte é tudo. Um grande abraço a todos. Fiquem bem, joguem muito e não se esqueçam de enviar as vossas criações. Um grande abraço a todos.